Foram condenados os dois homens acusados de matar o empresário Antônio Eduardo Figueiredo em Caratinga no ano de 2018. Juntas, as duas condenações chegam a 48 anos de reclusão. O jornalista da TV Leste acompanhou o caso, né, na época. E agora, Miguel Brás traz atualização pra gente. Ô Miguel, o caso é de 2018, né, você não tava com a gente ainda aqui na TV Leste, mas fique à vontade aí, de acordo com o seu estudo, com a sua pesquisa, você vai falar do veredito, mas reconte pra gente esse caso aí, por favor. Bom dia pra você. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Olha, o julgamento ocorreu ontem no fórum Desembargador Faria e Souza, da comarca de Caratinga. Começou por volta das 9 da manhã e se estendeu até às 11 da noite. Portanto, aí, 14 horas de julgamento. O Otaviano Tomás, que foi a pessoa que planejou o crime, foi condenado a 21 anos. E o Humberto Dias, que foi o executor, ou seja, o autor dos disparos, foi sentenciado a 26 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Só que essas duas pessoas já estavam presas desde 2018 em uma penitenciária do estado de Tocantins. A prisão deles, ou melhor, a prisão deles ocorreu em 2022 em Tocantins, após uma troca de informação entre as polícias civis de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo e do estado de Tocantins. O que restou apurado na época? Que essas duas pessoas faziam parte de uma organização criminosa especializada em pistolagem. Ou seja, eles eram pistoleiros. Mas, neste caso, o mandante ou os mandantes do crime ainda não foram, não responderam pelo crime. No entanto, os dois aí, as duas penas juntas, somam a quase 48 anos de prisão em regime fechado. Acerca do crime, o empresário Antônio Augusto era conhecido como Dudu, era um empresário bastante conhecido ali na região de Caratinga, tinha uma padaria famosa. Ele foi assassinado no dia 14 de agosto de 2018. Isso depois da dupla entrar ao estabelecimento comercial, a dupla estava de capacete e atirou contra o Dudu, contra o Antônio. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de dar entrada à unidade hospitalar. Foi um crime que revoltou a população de Caratinga, deixou a população ali bastante movimentada, bastante em choque pela forma que foi cometido. No entanto, seis anos após o crime, o Humberto e o Otaviano foram condenados a quase 48 anos de prisão. No entanto, como eu já disse, os mandantes ou o mandante ainda não responderam por este crime. Nico? É, e agora com essas condenações, né, Miguel, a justiça vai tocar os outros desdobramentos. Desdobramentos, né, já tem a condenação aí dos autores, né. Agora a gente, até tecnicamente, né, a gente está dizendo condenados os dois acusados, né. Então já está confirmado, assim, entendeu o tribunal do júri, serem eles então os autores, né, desse bárbaro crime que chocou a cidade de Caratinga, né. E a família fica sentindo, né, Miguel, esse baú sendo revirado, né, esse baú chamado luto, né. Nossos sentimentos, mais uma vez, nossos familiares. Obrigado, viu, Miguel. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Miguel Brás! Obrigado, viu, Miguel. Vamos lá.